Olá gente, tudo bom? Supondo que você não saiba trabalhar com uma balança Você vai ligar a balança Ela está em zero, tá bom? Interessante que ela esteja em zero Opa! Zero, pronto O que é que a gente vai fazer? A gente vai colocar um utensílio E ela vai pesar o peso desse utensílio, tá certo? Pronto, essa minha vasilhinha deu 70 gramas Aí a gente vem aqui em tare Quando clica Ele zera o peso dela E a gente pode colocar o peso do que a gente quer aqui Então O peso que eu vou colocar agora vai ser o peso dos ovos Então aqui deu 196 gramas de ovos Agora a gente vai colocar o açúcar Novamente Ligo a balança Pronto, está em zero Vou colocar meu recipiente Deu o peso do recipiente Vou apertar em tare Zero a balança Pronto Sempre que você for ver a quantidade Pronto Aqui a xícara Uma xícara O limite dela é justamente essa bordinha que tem aqui Quando você for colocar açúcar, farinha de trigo A um seco Você dá a batidinha Para o ingrediente aqui assentar Preencher o recipiente aqui certinho E você poder fazer a pesagem dele Uma xícara desse medidor Deu 176 gramas de açúcar Espero que tenham gostado E continuem assistindo os próximos vídeos E assim eu vou analisar